O que é o Matheus? O Matheus é lá de Mombasa Ele vai contar um pouquinho a história dele O Matheus, ele teve uma habitação por imprudência no trânsito O que a maioria dos acidentes tem aí por habitação A maior parte é por isso aí A gente vai conhecer um pouquinho da história aqui do Matheus Né Matheus? Quem estava trabalhando, né? Como foi? Eu estava trabalhando no meu sítio, eu estava voltando na cidade Aí o cara entrou na contramão O cara entrou na contramão Ele foi fazer tipo uma ultrapassagem, foi? Não, o pessoal que me socorreu lá falou que ele ia entrar Falou que ele achava que dava tempo Ah, entendi E ele entrou de uma vez Aí estava na moto, estava sozinho? Estava sozinho Tinha umas casas próximas ali do acidente, né? Aí eles socorreram, né? Sim, eles socorreram Aí foram feitos os primeiros socorros no local, né? Eles viram um senhor lá, fez torniquete ali pra parar o sangramento No caso, quando você chegou no hospital de Juazeira, aí foi mais ou menos quanto tempo assim pra ser feita a cirurgia mesmo? Acho que demorou mais ou menos uns 50 minutos, eles viram se tinha como salvar e tal O acidente eu vi que o meu pé ficou só na pele Aí eu cheguei no hospital, perguntei ao médico se já tinha perdido Ele falou que provavelmente começou a doer Quando eu olhei, levantei minha perna e vi que o pé estava empendurado Aí também não doeu porque eu fiquei bem impressionado Então tipo, tu caiu assim, aí já deu aquele automático de querer ficar em pé? Exatamente Aí eu não senti o pé, eu levantei a perna e estava só na pele, segurando o pé Então aí foi feita a cirurgia, né? E aí com quanto tempo você ficou de alta assim no hospital? Seis dias Seis dias já estava de alta, rápido, né? Foi feita a cirurgia, a cirurgia foi muito bem feita, viu? É um cotã transibial médio pra longo Eu tô bem magrinho, a cirurgia é bem feita, né? E aí após a cirurgia eles explicaram, como foi assim? Eles se explicaram sobre o enfaixamento, os cuidados que tinham que fazer Eles falaram alguma coisa assim? Falou que eu tinha que usar uma faixazinha, que era pra afinar Só que não me explicaram que já era pra prótese Pra usar prótese, né? E você tipo ficou passando esponja no coto pra criar resistência Pegando sol, aquele sol mais cedo pela manhã pra criar uma resistência Como foi assim, pra cicatrizar bem rápido? Eu pegava bastante sol Pegava sol, né? Não passei nada E aí o coto, ele ficou cicatrizado com quanto tempo, assim? Tirou os pontos, que você viu que ele tava bem sequinho? Os pontos eu tirei com uns 20 dias e cicatrizou Eu vi que tava 30 dias 30 dias já tava E aí a gente começou o processo de protetização É, no caso do hospital, teve a alta Até o processo de protetização girou em torno de quanto tempo? Assim Uns dois meses Uns dois meses Pronto E aí, interessante que eu fiz uns vídeos do Matheus Foram um dos pacientes que eu peguei Que se reablitou bem rápido Eu fiz as medidas Como ele é do interior, eu sempre gosto de fazer assim Eu tiro as medidas Eu sempre programo esses pacientes do interior Pra ele já receber a prótese na mesma semana Então, se eu não me engano Eu tirei a medida dele em um dia E na mesma semana já aprovou o encaixe, né? Foi, né? A gente já fez a prova do encaixe Começou a reabilitação E coincidentemente foi um dia antes do médico Os primeiros passos, né? Sem uso de muleta Interessante isso, né? Força de vontade dele foi tão grande E também assim, o encaixe tem que ser bem feito Bem justinho Pode estar machucando Porque o coto do Matheus É um coto bem fininho A tíbia, ela está bem proeminente ali Não tem musculatura pra proteger Então, tem que estar bem confortável Sempre avaliando o coto Se não está machucando Principalmente o Matheus Porque é o segundo dia de protetização Mas está com a pele bem íntegra Não está machucando Só conferindo porque ele está colocando bastante peso Está andando bastante É isso aí Já estava muito bem, né? E aí ele continuou o processo de reabilitação, né? Hoje está mais ou menos com quanto tempo, Matheus? Tu lembra, assim? De prótese De prótese De seis, cinco meses Cinco meses Ele me mandou até um vídeo Acho que um dos primeiros vídeos Foi andando de bicicleta Acho que com pouco tempo, né? Foi, acho que O Matheus, hoje, ele está a 100%, né? A gente está fazendo trabalho de reabilitação lá no METO Ele está indo hoje Mas ele está a 100% reabilitado E aí esses vídeos É justamente para mostrar, né? Que o paciente que passa na mesma situação Ou parecida Né? Tendo todo aquele processo Né? De acompanhamento Vendo como é que está o encaixe Reabilitação E tendo força de vontade O paciente aí com seis meses Já está a 100%, né? Então é isso, meus amigos Viu? Muito obrigado É isso, meus amigos Se inscreva no canal Se inscreva no canal